Música Boa tarde, quarta-feira, 23 de março de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música Prefeitura firma acordos com o Banco do Brasil e CPRM na abertura da FEMEC 2022. Fim de semana de Karatê e promessa de medalhas na Arena Sabiazinho. E ainda, Busão Social estaciona a partir de hoje no bairro Shopping Park. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos junto! Música Uberlândia no ar pra você! FEMEC 2022. O primeiro dia da Feira do Agronegócio Mineiro teve parceria firmada para facilitar o acesso de mineradoras e produtores rurais a linha de crédito para apoio na produção e comercialização dos remineralizadores de solo. Com o Banco do Brasil, a Prefeitura assinou o termo de cooperação para desenvolvimento do polo agromineral de Uberlândia. O documento facilita o acesso de mineradoras e produtores justamente a essa linha de crédito para apoio na produção e comercialização de derivados de rochas ricas em minerais como o pó de basalto que é abundante aqui em Uberlândia e região. Com a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, foi assinada uma carta de intenções para a expansão das pesquisas na região em torno do pó de rocha. A CPRM foi representada pelo diretor-presidente Esteves Koldago. Nós estamos vivendo hoje aqui uma situação ímpar, quando está se procurando viabilizar os remineralizadores como uma oportunidade excepcional para que a agricultura brasileira possa continuar a crescer. Nós, do Serviço Geológico do Brasil, como eu disse, estamos dedicando uma atenção especial a isso. Os acordos trarão benefícios para os produtores rurais, conforme destaca o prefeito Odelmo Leão. Nós não fizemos só para a grande agricultura, não. Nós fizemos também para o pequeno agricultor. O assentado basalto retém mais unidade no solo. Tem o NPK, tem o silício, que é menos defensivo agrícola. Tenho a certeza que em terras mais fracas, vai dobrar a produção. Tem que ver para acreditar. E este é o momento. O Brasil não pode continuar dependendo das importações que nós sempre dependemos. A abertura da FEMEC 2022, organizada pelo Sindicato Rural de Uberlândia, teve a presença do governador de Minas, Romeu Zema, da secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini, e do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que é um entusiasta e estudioso do pó de basalto. Também estiveram presentes entre as autoridades, a secretária de Governo e Comunicação da Prefeitura de Uberlândia, Ana Paula Junqueira, e a secretária municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, Talita Jorge. O presidente do Sindicato Rural, Tiago Silveira, deu início à solenidade de abertura, destacando a importância de fazer uma feira diante do momento atual do agronegócio no país. Nós precisamos realmente de apoio para poder fazer, continuar fazendo do agronegócio brasileiro o grande produtor de alimentos sustentável do mundo. Essa é a vocação do Brasil e é por isso que nós estamos aqui vivenciando um momento tão bonito quanto esse. Todas as empresas, os expositores, de mão dadas, acreditando num futuro melhor para o Brasil. Durante a tarde de ontem, a programação trouxe um ciclo de palestras sobre remineralizadores de solos e bioinsumos como uma nova realidade da agricultura brasileira. Nessa palestra, houve a participação do prefeito Adelmo Leão, inclusive a Prefeitura de Uberlândia foi a grande incentivadora desse encontro técnico. A FEMEC segue até 25 de março lá no Parque de Exposições Camaro. A Prefeitura é uma grande parceira e traz muitos atrativos nesta edição da feira. Quem passar pelo Camaro vai poder conferir entre diversas atividades, uma sala de reuniões de negócios e um campo experimental com solo enriquecido com pó de basalto. Nesse campo, são apresentados os estudos técnicos sobre o remineralizador, que faz de Uberlândia o primeiro polo agro-mineral verde do Brasil. A Prefeitura traz ainda espaços para expositores da agroindústria de pequeno porte e startups ligadas ao agronegócio. A gente espera você lá! Esportes O Campeonato Mineiro de Karatê acontece neste domingo na Arena Sabiazinho. É a primeira etapa classificatória de Uberlândia. Serão cerca de 350 atletas de cidades do Triângulo Mineiro participando do evento promovido pela Federação Mineira de Karatê. A Futel entra no tatame com 10 atletas de 10 a 14 anos nas modalidades de luta e de movimentos de ataque e defesa. Atualmente, a Futel atende 365 alunos de Karatê com aulas gratuitas no UTC e no Poliesportivo Luiz Horte de Freitas e no Poliesportivo São Jorge. Busão Social O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação começou a atender hoje próximo ao Centro de Referência de Assistência Social do bairro Shopping Park. São oferecidos gratuitamente no Busão Social entre meio-dia e quatro e meia da tarde vários serviços, como inserção em serviços, programas, projetos e benefícios e encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Tudo aí na questão da assistência social. Semana da Água já começou. O Demais segue com ações comemorativas através do programa Escola Água Cidadã, o PEAC. Futel e a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e de Cultura e Turismo são parceiras na programação. Hoje teve início o ciclo de palestras Água Preservação da Vida. O evento segue pela tarde no auditório do Demai com edições à uma e às seis da tarde. Também às seis horas da tarde de hoje tem Blitz Ambiental na feira do Shopping Park. A programação completa está lá no nosso site. E um lembrete para aposentados e pensionistas nascidos em março. O Instituto Previdenciário dos Servidores Municipais de Uberlândia, o IPREMO, segue com o recadastramento anual. O procedimento, reconhecido como prova de vida, traz respaldo para o recebimento do benefício em dia. Basta ir até o IPREMO ou agendar a visita. Esse recadastramento anual é feito mês a mês. Então, neste mês, ele é voltado principalmente para aqueles nascidos, os aposentados e pensionistas, nascidos no mês de março. O endereço do IPREMO é Rua Bernardo Guimarães, Rua Bernardo Guimarães, 125, no centro. Anote aí o telefone para tirar dúvidas. 3239-6700. Eu vou repetir. 3239-6700. A edição desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.